Olá, hoje eu estou aqui em mais um vídeo de PKXD E como vocês podem ver, eu estou na Pet Shop Eu estou aqui por causa... Por que eu não caí? Por causa de um segredinho que tem aqui Tem a minha zezira, olha a caixinha da minha, que bebe, ó Ai, eu peguei... Ah, de novo, eu só peguei isso, é 500 Será que isso aqui só dá 500? Eu também só 500 Que bizarro Tá bom Daí quando ele estava aqui, a gente queria cair aqui dentro Imagina, seria legal, mas a gente ia ficar tudo A gente vai ter que dar risada Tchau, galera Gostaram do esconderijo? Ah, e não se esqueçam, dê o like Eu tentava fazer aqui um negócio Mas de qualquer jeito, dêem um like Não se esqueçam do like E se inscrever no canal Valeu!